Ei, ei, você aí! O homem foi preso em flagrante após ameaçar os vizinhos e a própria mãe. Minha nossa! A suspeita é de que ele seja usuário de drogas. Devia estar meio doidão. Mais informações com o repórter Marco Genilson. Na tela do pancadão, 209 municípios com a Antena 10. É chibata, é taca de audiência! Antena 10! Policiais militares do GPM de Agricolândia prenderam um homem identificado como Paulo Henrique Cosmo Alves da Silva, de 22 anos, na manhã deste domingo, na comunidade Buraco d'Água. Ele é suspeito de tentar agredir a sua própria mãe com uma faca. Além de bagunçar a residência da sua mãe, ele ainda, de acordo com a polícia, ameaçou todos os seus vizinhos. A própria mãe fez a denúncia. A polícia militar do município foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça, onde um filho estava ameaçando a mãe de morte, porque a mesma não lhe repassava dinheiro para comprar drogas. Sendo que, como ela não tinha dinheiro, ele tomou o celular da mãe e trocou por drogas. O mesmo foi preso e conduzido à delegacia de polícia regional de Água Branca, onde foi autuado em flagrante. A vítima foi ouvida, o seu celular foi ressarcido e o mesmo, nesse momento, se encontra à disposição da justiça da comarca de São Pedro do Piauí. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Água Branca para os procedimentos cabíveis. Marcos Genilson, direto do Médio Parnaíba, para a TV Antina 10. É isso aí, Marcos Genilson. Obrigado, garoto. Bota para lascar, bota para render, garoto. Obrigado.